Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Falou-se aqui a propósito do investimento para o Algarve e, de facto, o que acontece mais uma vez no Orçamento de Estado não é exclusivo do Algarve, é um problema de investimento nos serviços públicos que nós conhecemos e que é generalizado, mas que especificamente no caso do Algarve é óbvia. Sobretudo esta diferença entre os anúncios que têm sido feitos na região de investimentos de milhões e a realidade. Um serviço ferroviário que entrou praticamente em colapso, com os Algarveiros a ver passar os comboios, com a saúde numa situação dramática e com menos de 20 milhões de investimento para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, sem investimento nas zonas portuárias e, portanto, este é o retrato, de facto, real do que este Orçamento de Estado prevê para o Algarve.